Cimei Music Cimei Costa, aqui, com você Temos algumas formas diferentes de ler música como anotação musical, tablature, chords e assim por diante Nesta leitura, estou conversando sobre tablature É uma maneira fácil de ler instrumentos de frete, como guitarra, guitarra eletrônica, bass, ukulele e outro instrumento A tablature é composta por algumas linhas horizontais Cada linha representa uma caixa no instrumento Para uma guitarra de seis caixas, temos seis linhas Para a base de quatro caixas, temos quatro linhas Para o ukulele de quatro caixas, temos quatro linhas Para este vídeo, vou usar uma guitarra como exemplo As linhas de uma tablature, vamos ler desta maneira Para o ukulele de quatro caixas, depois temos E, string six, line six Of course, you don't need to turn your guitar upside down to read the tab Neither turn yourself upside down Only read it inverted Strings up on the guitar, you read it down on top Likewise, strings down, you read them up on the top On the tab, we find some numbers on the lines They represent the fret number that you should play on that particular string For example, string three, fretboard two String two, fretboard one String three, fretboard zero Or we can call it as well Open string String one, fretboard three We read the tab from left to right To conclude this video, I'm going to play Happy birthday to you Then, you're going to understand it better The tune right of my part For example, the song is that premiered And this new song is right By the hour and the chorus is right Tocken this picture, Dorisch Password Use mother's names Can't you gain the train To cycle Do,yin Tchau.